Continuar o jogo Putz Do sonho, cara Ah não, isso é sacanagem Caralho, do início da missão É Companhia de luz Fez o favor de dar um pico de luz aqui E apagar tudo Pra gente vai voltar No início da fase Não sei se ele não salvou Se não teve checkpoint Ou se vai repetir o início Da fase, né, pra depois entrar O checkpoint Como eu não concluí a fase O bom e velho São Miguel Protege a gente Então não precisamos nos preocupar Não sabia que vocês acreditavam Nessas coisas Aceito toda ajuda que vier Isso aí, mano Na guerra tu tá valendo Então você vai falar Daquele sonho Ou não? Não É Havia lobos matando nosso gado Eu fui caçar eles com meu irmão mais velho Paul Quando fomos encurralados Cara, perfeição desse lobo, doido Vai roubar a merda Desculpa, Paul Escuta bem, garoto É mais que normal sentir medo Precisamos ir pra casa, irmãozinho Daquele dia em diante Jurei nunca mais decepcionar o Paul Mas agora não é só ele quem devo satisfazer Tem o Pearson Busquem cobertura Turner vai levar o elemento de manobra pra praça Nosso trabalho é entrar com fogo supressivo lá daquela igreja Perguntas? Ótimo Eu tenho uma Guarda pra si, Styles Vai ganhar uma estrela dourada Vamos Acho que sou o favorito dele Essa é a do jogo Putsa merda Preciso de fogo de cobertura à esquerda O resto vai pra direita Protejam a casa Valeu Avançando Vou cobrir você Olha, agora ficou bonito Parretei os caras tudo de novo Foi eliminado Estou saindo da fobertura Dereus, abaixa a cabeça Vamos, vamos Estão tentando mudar de parte Não, não, não Sem bala Estão tentando mudar de parte Estou mirando dele Vamos 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 Isso era acabar a munição? Entrando! Jibs Nishukrutsch chegando! Arremessando granada! Tipo de primeiros socorros pronto! Americano! Sem munição, recarregando! Movimentação, inimiga! A sudeste! Tem o kit de primeiros socorros! Tropas alemãs! Ouviu isso? Virem na garca! Achem cobertura! Abaixem! Alguém me ajuda! Tem feridos lá fora! Arrastem eles para cobertura! Daniels, arrasta eles de lá! Eu te vou! Jogando granada! Socorro! Eles estão controlando a rua inteira! Precisamos de fumaça lá! Não consigo andar! Kit de primeiros socorros aqui! Socorro! Alvo, atua! Não consigo andar! Peguei! Alvo, às 12 horas! Alguém me ajuda! Se vim! Se vim! Por favor, me ajudem! Jogando uma granada de fumaça! Descredo! Preciso de um kit! Pega! Primeiro andar! Avançando! Apreço o passo! Ano na nossa frente! Inventar o inimigo! A primeira vez! Caraca, o que esse cara está empacado aqui? Ah, valeu! Vou tirar o cara da rua e morri! Manda pra cá! Aqui está! Inimigo está a caminho! Aguente firme, amigo! Primeiro andar! Pesquina daqui! Aguente firme, amigo! Pesquina daqui! Alemão! Pesquina daqui! Mas... E tirar o cara... Jogando uma granada de fumaça! Manda pra cá! Tá já! Inimigos a caminho! Se eu tivesse... Eu tenho que vir aqui tirar o cara! Vai ficar tudo bem! Entendeu? Me leva pra cobertura! Aguente firme, amigo! Alemão, abissar! Gênios! Me devo minha vida! Obrigado! Obrigado! Vila da equipe! 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 Inimigo saem da cobertura! Hora de agarrar! Vamos! Estão tentando mudar de posição! Dei mole! Fui pro lugar que não tinha como progredir e nem voltar. Jogando uma granada de fumaça! Tô aqui! Vai, 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 maluquinho! Me manda parada! Inimigos a caminho! Ele morreu, cara! Dessa vez eu demorei mais ainda. Posição de sucrute avistado! Sargento, me dê a posição deles! Preciso da fumaça de sinalização, Aielo! Valeu, valeu, irmão! Barco, subindo mesmo! Aielo que tá seguindo a cobertura! Abre fogo! Atenção de arregando! Ouro. Bom, bando! Ainda! Ouro! 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 Devem ter fugido quando nos ouviram chegar. Tu já sabe, né? Isso, abastece abaixado que o bicho vai pegar. Merda! Petralhadora, primeiro andar, na cobertura! Trabalho, trabalho! A gente vai primeiro andar, na cobertura! Arrefeita eles! Arremessando granada! Arremessando granada! Arremessando granada! Todos sem munição! Recarregado! Todos atentos! Todos atentos! Todos atentos! Vai! Vai, tem gente poder! Vem na nossa frente! Vamos! Todos atentos! Sem demorar! Todos atentos! Sem demorar! Lá, ele é! Jogando granada de fumaça! Jogando granada de fumaça! Vamos à cama! Todos pra baixo! Abaixados! Doceguem eles! Aproximação! Pelo público! Sem bala! Recarregando! Algo às doze horas! Estão saindo da cobertura! Estão saindo da cobertura! Estão saindo da cobertura! Se não perdeu! Peguei! Acertei ele! Estão expostos! Vem em frente! Alemães, saindo da cobertura! Inimigos saindo da cobertura! Estão vindo pra cima! Estou aqui! Pega! Estou aqui! Continuem avançando! Temos que tomar a igreja! Tirem eles daí! Está dançando os olhos! Certo, está limpo. A igreja é nossa. Daniels, de olho naquelas armas! Indo para a porta! Vamos lá, eu de novo. Vamos lá! Estão abatendo nossas castas! Fusper, Aiello, vamos lá e destrua aquelas armas! Quem, sargento? Daniels, Stiles, vocês vigiam da torre comigo! Estou feliz que vai ser você lá em cima. Sem pressão. Eu sei. Não se preocupe, eu te dou cobertura. É bom mesmo. Todo mundo subindo. Vamos logo! Nas escadas! Espero que não tenha medo de altura. Isso importa? Não! Vamos! Sobe aqui! Seu olho nos usa! Se preparem! Certo, estão avançando! Usa fogo supressivo para poder eliminar as armas Fleck! Tio Cruz perto do carro em chamas! Peguei um! Inimigo, primeiro andar! Daniels, acerta os trans atiradores! Mais dois! Vejam as janelas! Mais um! Alemães, planta esquerda! Tem uma outra arma que aérea no parte! Ela não é tripulada! Fique de olho nela! Eles chegaram na água Fleck! Lança chamas! Vejo ele! Bom tiro! Elimine o resto! Atirando! Encurralaram os Usman! Mais um! Mais um! Aielos Usman precisam de cobertura! Você pegou ele! Isso! Conseguiram! Tiro de recessão! Semilagartas avançando na tasca! Estão encurralando os rapazes! Atira nas torretas! Uma foi! Faltam duas! Peguei ele! Acalo por ele! Belo tiro! Fogo das Petralhadoras! Estão chegando perto das armas Fleck Chucrutes no telhado Não deixem que fiquem em vantagem Peguei Peguei ele Daniels, Chucrutes no final da rua Tem que manter o foco Estão sendo atacados por trás Sendo lagarta, atrás deles Muito bem, Daniels Eles estão sendo cercados Eliminado Os alemães cercaram eles Muito bem, Daniels O que foi isso? Deve ser o Tanner Engurralar os Usman Continuem Deem cobertura para eles ajudarem os Usman Está faltando uma água fleca Lixo Se atacarmos a Fleck Tornamos no espaço aéreo Senhor, ganhou um ancha aéreo Toda a gente Todos para fora Chega Jesus Estou aqui Pegue Não Não Soldado Saiu do caminho Saiu do caminho Saiu do caminho Saiu do caminho Rápido Ai Ai Ele me deixou do barrigo! Deixa essa porra! Ai, merda! Vamos, pula! Ai, merda! Vamos, pula! Ah, entendi! Tinha que pular pra cá! Isso doeu, hein! Não tem nada! Não tem nada! Mike... Por acaso tenho asa soltada! Não, sargento! É porque eu não sou a porra da sua fada madrinha! Ah, droga! Já perdi dois homens bons lá! Temos que respirar fundo e eliminar aquelas armas! Vamos! Não vejo os Usman! Droga! Eles estavam juntos quando a torre desabou! O melhor que podemos fazer... Vamos deixar chegarem aqui! Tenho granadas extra! Se precisar! Atacando o inimigo! Defendam sua posição! Ei, Daniel! Faça granadas! Vamos! Eles precisam de cobertura! Fogo supressivo! Estão chegando! Continuem! A arma ainda está atirando! Estão morrendo para as escadas! Os Chucrudes vão tentar tomar a nossa posição! Usam as chamas para expulsá-los! Certo! Ele está saindo da cobertura! Abre fogo! 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 Ele está saindo da cobertura! Abre fogo! O banco esquerdo! Abre fogo! Abre fogo! Abre fogo! A esquerda! Sim, sargento! Aproximação, temos gol! Pra caralho! Não vejo os os, men! Droga, eles estavam juntos quando a torre desabou! O melhor que podemos fazer é manter a posição! Não vamos deixar chegarem aqui! Tenho granadas extras, se precisar! Atacando o inimigo! Defendam sua posição! Ei, Daniels, tenho fumaça e granadas! Vamos, eles precisam de cobertura! Estão se movendo pelo sudoeste! Estão saindo da cobertura! Fogo supressivo! Bem em frente! Lançando granada! A arma ainda está atirando! Estão correndo para as escadas! Estão correndo para as escadas! Os two-fruits vão tentar tomar nossa posição! Usam lança-chamas para expulsar eles! Certo! Ademães, sem cobertura! Granada! Estimitem! Os trancos esquerdo! Estimitem! 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 Inimigo saindo da cobertura! Daniels, preciso de fogo! Estimitem! 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 Na esquerda! Sim, sargento! Caralho! Põe a munição, cacete! Merde! Não vejo o Zeus, man Droga, eles estavam juntos quando a torre desabou O melhor que podemos fazer é manter a posição Não vamos deixar chegarem aqui Tenho granadas extras, se precisar Preciso delas já Defendam sua posição Atacando o inimigo Vamos, eles precisam de cobertura Fogo supressivo Continuem A arma ainda está atirando Toma isso, seu chucrute Estão correndo para as escadas Os chucrutes vão tentar tomar nossa posição Usam lança-chamas para expulsar eles Lado direito Estão correndo? Estão correndo? O PANCO ESQUERTO! GRANADA! Na esquerda! Sim, Sargento! Muito bem! Temos que marcar a zona alta dos Pes 47! Denels, coloque uma fumaça vermelha lá! Nem precisa falar de novo! Tem fumaça! Inimigo à direita! Estão tentando... Segurem eles até os Pes 47 chegarem aqui! ALEMÃO SE PECHENDO! Defenda sua posição! ALEMÃO SE PECHENDO! 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 Um, dois, três, não dá para ver, o chato é isso, você não consegue ver quantas tem. O, é, é. O que é O, é, é? Eu vou jogar mais essa missão e vou parar. Por um mês estivemos fechando o cerco sobre os últimos chucrutes fugitivos enquanto nos aproximamos de Paris. Mas como uma cobra encurralada pode apostar que eles têm um último ataque? Se vamos deixar a nossa marca, temos que estar prontos para qualquer coisa, como trabalhar com as forças especiais britânicas da SOE. Algo grande está acontecendo. Quem que está? Avis está aqui. Recebemos informação da resistência sobre um trem alemão carregando foguetes V2 para um ataque no reabastecimento de Paris, perto de Argenton. Isso dá para a gente tempo suficiente para posicionar a nossa equipe. Ele deve ser detido. Vocês se provaram em Mergni e é por isso que terão oportunidade e o privilégio. Obrigado, senhor, mas esse parece um trabalho para mais de um pelotão. É por isso que estou juntando vocês com a SOE. Olha, vem mulheres. Parece que vocês pegaram bastante. Não se preocupe, tenente. Deixamos um pouco para você. Os agentes vivem em Prolly e lideram a operação. Eles têm trabalhado com a resistência a mesas e conhecem bem o terreno. Respondam a eles. Ficamos sabendo de Mergni. Impressionante. Não posso levar todo o crédito. Só fizemos o nosso trabalho. E foi um bom trabalho, mas eu receio que foi só um aquecimento. Olha, esse não é um trem de suprimento alemão normal. É uma fortaleza sobre trilhos. Nosso contato na resistência, Rousseau dará suporte. As ataques na rede deles significam que estamos sozinhos. O destino de Paris está nas nossas mãos. Significa que eu tenho que botar esse trem na vala. Me lembra de quando descemos de paraquedas em Vercor. Emboscamos uma patrulha da Gestapo. Você é só uma romântica. Certo, lá está o alvo. E aí, tem que dar um crédito para o Chucrutes. O trem chegou na hora. É o maior trem que já vi. Brindagem pesada. É um Panzerzank. Aqueles V2 rodam até 320 quilômetros. Suficiente para chegar em Paris. Eles não podem chegar à base de lançamento. Movimentação adiante. Certo. Eu e a Viver vamos eliminá-los. Turner, esse será o seu sinal. Daniels, como você, os Zizman Tabotão entusiasmados em Mergni vão dar apoio para eles. Vamos lá. Certo, vamos lá. Fiquem abaixados. Supressores ligados. Abaio o furgatirador. Usa sua faca, Daniels. Muito bem, Daniels. Agora, o oficial. Quando quiser. Atira no oficial. Tão! Tão! Turner, pega os soldados e contorna a casa. Daniels, fica com o Crowley! Avançar! Tchau! Muito bem. Vamos indo. O Franco Atirador é seu, Daniels. E a cegueira. Merda! Não podemos deixar ele ir! Ai, 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 ai! Ui, 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 ui! Humble morreu! Humble morreu! Fica agachado e avança devagar. Jogando granada! Merda! Sigh... Ah! Ah legal, eu não tava vendo nada, o cara na sombra, bacana isso né, vou voltar lá atrás Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Cara, daqui pra lá não tem como passar, desculpa Não, 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 não Não, 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 não same É isso, atraso! Merda! Não podemos deixar ele ir! Cança de planos! Vamos avistados! Ele vai partir! Temos que ir! Preciso de um kit! Caraca, ninguém me falou que tinha um cachorro aqui! Sacanagem! É... Aqui dá para fazer o que eu fiz! Quem está aqui? Quem está aqui? Merda! Não podemos deixar ele ir! Vamos! Mudança de planos! Fomos avistados! Pega a munição, Daniel! Ele vai partir! Temos que ir! Inimigos do correio! Anda, amigo! Vamos! Vamos! Inimigos, adiante! Fogo! Não vamos! Está sinistro, mano! Pegue sua munição, Daniel! Ele vai partir! Temos que ir! Inimigos do correio! Socorro! Anda, amigo! Atacando pela esquerda! Precisamos ir atrás do trem! Aguente firme, amigo! Inimigos, adiante! Fogo! Não vamos conseguir! Ainda dá tempo! Aguente firme, amigo! Não podemos deixar ele ir! Jogar ele ir! Daniel, granadas e fumaça! Preciso delas já! Aqui vai! Manda pra cá! Aqui está! Senhor, pronto pra munição! Atenção, Daniel! Tente! Tente! Lançando o granada! Lançando o granada! Tente! Thank you, Daniel! Pelo correio! Correio! Pela primeiro! Ah! Avançando! Avançando! Gênios, a porta! Merda! Merda mesmo! Gênios, levanta! É, levanta, né? Agora! Temos que parar esse trem! Vamos, vamos! Segure! Cuidado! Fica no caminho! As árvores estão caindo! Aguente firme! Consegue ver? Bata ele! Vamos perdê-lo! Esquerda! Ele está escapando! Curva para a direita diante! Estamos perdendo ele! Embaixo da ponte! Já fiz isso no Forza! Passa de novo! Ainda bem, né? Caraca! Isso era um muro! Fim! Por mim tá não, hein? Eu devia ter dirigido! Agora é a sua chance! Assume a direção! Merda! Fogo nele! Tenta acertar eles! Mantenha estável! Eles estão jogando granada! Ante! Temos que chegar na frente do trem! Continuem! Vai em cima! Tempo do vagão! Tem mais vindo! Desclaradora! Ótimo, Daniel! Nos tira daqui! Não vão nos acertar se chegar nos tempos! Granada! Pode deixar! Fala! Aaaaaah! Está estratando o chiste! Fala! Merda! Caralho, descarregou o trem. Tu faz merda, ai? Caralho. Caído no chão, todo dolorido. Tô indo, aguenta ai! Puta merda! Isso acabou de acontecer? Conseguimos! Essa vai ficar pra história. Espero que os tiles estavam com a câmera. Esse Pearson Bank podia sair da nossa cola por 5 minutos. Cuidado! Sigam-me, vou levar vocês pro seu pelotão. Desculpe, quem diabos é você? Uma amiga, depressa! Bora, resistência francesa prégua. Kit de primeiros socorros pronto! Manda pra cá! Tchau! Tchau! Você pode ter escutado? Tchau! 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 Abertura 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 Arremessando granada Abertura Granada Abertura Abertura Granada Gas decía Graro Granada de fumaça! Mó réu! Arremessando granada de fumaça! Granada de fumaça! Granada de fumaça! Granada de fumaça! Arremessando granada de fumaça! Ajudando! Ajudando! Granada de fumaça! O que ganha? O seu pelotão foi por aqui. O seu pelotão foi por aqui. O seu trem devia ter sido parado, não destruído. É, desculpa por não ter acontecido como planejado, mas pelo lado bom, acabamos de alertar de todos os malditos poços avançados alemães da região. Então temos que ir, vamos. Só quando terminarmos a missão, não é mesmo, Major? Precisamos da sua ajuda. Não sei como, mas o Zuz e eu sobrevivemos à destruição daquele trem por tempo suficiente para a gente se encontrar com uma francesa durona. É conhecida como Rousseau. Ela é membro da Resistência e se puder acreditar, ela nos fez remexer destroços para achar uns documentos. Ela precisava deles para uma missão em Paris e ela tinha um serviço para a gente também. Depois que explodimos aquele trem, ganhamos tempo para Paris. Agora a Resistência vai usar os documentos que capturamos para se infiltrar no reduto nazista da cidade. Podem contar comigo. Bom, como eu falei, eu ia para o jogo aqui e parei. E vou para a transmissão também.